Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e com as notícias do governo federal. Termina no dia 22 de julho o prazo de inscrição para o FIES. São pelo menos 155 mil vagas, sendo 50 mil delas a juros zero. Para concorrer, o candidato deve ter participado de uma das edições do Enem a partir de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a redação. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela página do FIES na internet. E por falar em educação, conquistar o diploma do ensino fundamental ou médio parece um sonho distante para muita gente. O Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos, o INSEJA, pode ser o primeiro passo para seguir em frente. Quem está com os estudos atrasados ou fora da escola tem a oportunidade de recuperar o tempo perdido e quem sabe chegar ao ensino superior ainda na juventude. Se você está nessa situação, pode fazer a prova do INSEJA, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Mas atenção para as regras. Até o dia da avaliação é preciso ter no mínimo 15 anos completos para quem busca a certificação do ensino fundamental e 18 anos para quem quer o certificado do ensino médio. Brasileiros que moram no exterior também podem fazer o INSEJA. O exame é oferecido ainda para quem está preso ou cumprindo medidas socioeducativas no Brasil ou em outros países. A prova deste ano para quem mora no Brasil será aplicada no dia 5 de agosto. São quase 1 milhão e 700 mil inscritos. Esses candidatos precisam ficar atentos porque as informações com os locais de provas não serão enviadas por carta ou mensagem. É preciso fazer a consulta pela internet. Ele precisa, o participante, acessar o portal do INEP, a página do INSEJA com o CPF que ele utilizou, o CPF dele no momento da inscrição e a senha que ele também já cadastrou no período de inscrições do exame. Ele vai acessar essa página e vai visualizar o seu local de prova. Nós vamos aplicar o INSEJA em 592 municípios brasileiros. Isso é importante de dizer, um número maior do que nós aplicamos na edição passada. Mas, eventualmente, não necessariamente haverá aplicação naquela cidade onde o participante mora. Então, isso vai demandar um planejamento da parte dele, talvez comprar uma passagem, para se deslocar até o local de prova. No portal, o candidato encontra também material de apoio para estudos e provas de edições anteriores. E para ter uma boa nota e conseguir um diploma, é preciso se esforçar. O Carlos parou com os estudos há 20 anos, mas voltou no ano passado. Agora se prepara para a prova do INSEJA em busca do certificado do ensino médio. Os livros e o computador são presença constante, até no horário do almoço. O incentivo da família foi importante para o vendedor. Foi incentivo dos meus filhos, né? Tenho uma filha formando em jornalismo e ela me incentivou muito, a família toda. E ele já tem planos para o futuro. Quero fazer um curso técnico em eletricidade, é um sonho de infância. E agora, voltando a estudar, isso vai me dar oportunidade para crescer mais. Mais de 30 milhões de segurados e dependentes da Previdência Social vão receber antecipadamente a primeira parcela do 13º salário. A medida deve injetar cerca de 21 bilhões de reais na economia brasileira. O paraense Rui tem 71 anos e a 4 está aposentado pelo INSS. Ele, que era motorista, conta que hoje recebe cerca de um salário mínimo por mês. Rui faz parte dos mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas que vão receber de forma antecipada a primeira parcela do 13º salário. Ele sempre vem em boa hora, sabe? Todo dinheiro, por pouco que seja, sempre vem em boa hora. A antecipação do pagamento será em duas etapas. A primeira parcela, que é exatamente metade do valor do benefício, será paga em agosto. Já a segunda parcela será em novembro. Essa antecipação do valor, sobre ela, não incide em imposto de renda. Imposto de renda, para quem deve imposto de renda, só vai incidir lá no final do ano, na segunda parcela. A medida, segundo o governo, deve representar uma injeção de 21 bilhões de reais na economia. A antecipação do 13º salário para aposentados e demais beneficiários do INSS é uma conquista. E, antes de mais nada, uma boa notícia para todas aquelas pessoas que dependem de recursos da sua aposentadoria, do seu benefício, da Previdência, para tocarem as suas vidas. A partir de agora, os suplementos alimentares passam a contar com uma regulamentação específica. A ideia é garantir aos consumidores produtos seguros e de qualidade. João Cardoso faz musculação, lutas e futebol americano. Para garantir a energia necessária, faz acompanhamento com o nutricionista, que indicou alguns suplementos. Zuei a glutamina e BCA, para suprir alguma deficiência da própria refeição. Para que o consumidor não tenha dúvidas sobre o que está comprando e consumindo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, criou uma regulamentação específica para os suplementos alimentares. É trazer maior clareza para esse mercado, buscar uma convergência maior com o que a gente encontra em outros países, ampliar o rol de produtos que a gente encontra hoje no mercado brasileiro. Então, a gente espera que traga mais competitividade para o mercado nacional. Até essa resolução da Anvisa, não existia no Brasil uma categoria para os suplementos alimentares. Agora foi criada uma, que reúne seis categorias de alimentos e uma de medicamento. O objetivo é levar mais clareza, segurança e qualidade para o consumidor. A Anvisa criou uma lista com 382 substâncias permitidas, que passarão a ter limites mínimos e máximos indicados para o uso. E as embalagens deverão trazer todas as informações sobre o suplemento. O consumidor também vai ter mais clareza do que de fato é o suplemento, para que ele está adquirindo aquele produto. E até para a própria Anvisa e para os órgãos de vigilância sanitária que fiscalizam, a forma como esse regulamento foi construído com essas listas positivas vai ajudar muito na questão do gerenciamento e na fiscalização. Essa nutricionista acredita que a nova regulamentação vai trazer mais segurança para quem compra os suplementos, para os profissionais da área de saúde e também para os comerciantes. Mas lembra que nenhum suplemento substitui uma boa alimentação. Por exemplo, tem gente que quer emagrecer, aí vai numa loja de suplemento e compra algum termogênico, tem níveis altíssimos de cafeína, então pode ter uma doença cardiovascular. Tem gente que tem algum problema com o leite, com a enzima lactase, então vai na farmácia e simplesmente compra essa suplementação. Futuramente pode causar um dano irreparável, regulamentando tudo, rotulando, vai ficar muito mais fácil a gente identificar quais são os melhores produtos. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.